Boa tarde, crianças! Hoje é dia 29 do 10, 29 de outubro. Vamos começar com a aulinha de matemática, falando sobre as figuras geométricas espaciais. Vocês lembram dessas figuras? A tia Tati falou ontem, nós fizemos atividades sobre isso ontem. Lembrando que as figuras espaciais não vêm do espaço, hein? Lembram disso? Nós conseguimos ver todos os lados dela. Essa aqui é um cilindro. Se eu olhar ela de frente aqui, parece o quê? Um círculo. Mas se eu olhar todos os ângulos, todos os lados, é um cilindro. Qual é um objeto que tem na sua casa que se parece com cilindro? Tem latas, copos e parece com cilindro. Tem também o nosso cubo. Olhando assim, só de frente, eu vejo um quadrado, que é essa forma achatada. Mas se eu olhar de todos os ângulos, todos os lados, eu vejo o cubo. O que tem na sua casa em formato de cubo? Eu tenho esse aqui, esse cubo mágico na minha casa. Também tem uma outra figura. É o paralelepípedo ou bloco retangular. Uma caixa pode ser forma ou um estojo. A manchinha é desses formatos também. Tem a esfera. A esfera eu não tenho aqui, mas eu tenho a minha bola. Se eu olhar ela de frente, ela parece um círculo. Mas se eu olhar de outros ângulos, é uma esfera. Bolinha de gude, bola de tênis, várias bolas. E temos também um cone. Eu olhando assim de frente, ele tem um formato de triângulo. Se eu olhar assim. Mas ele é um cone. Olha lá. Se eu olhar assim, ele vira um círculo. E o cone lembra um chapéu de festa ou um sorvete de casquinha. Muito bem. Revisamos o que nós aprendemos ontem. Agora, nós vamos para a página 7.1 da nossa ficha de atividades. Colocar o nome e a data de hoje. Vamos lá? No exercício 1, observe este conjunto de objetos. Largue o lápis. Olhe para a figura da sua ficha de atividades com muita atenção. Tem vários objetos aí. Veja o que João fala sobre esses objetos. Há vários que lembram a esfera, o cilindro, o bloco retangular, o cubo e o cone. Isso é o que o João está dizendo. Agora, procurem a letra A de laranja aí. Achem a letra A. Põe o dedinho aí e achem a letrinha A na cor laranja. Acharam? Você concorda com o João? E por quê? Vocês acham que está certo o pensamento do João? O João falou que nas figuras tem um cilindro, um bloco retangular ou paralelepípedo, o cubo e o cone. Será que tem tudo isso mesmo? Pensem um pouquinho que nós vamos responder. Olhando novamente para a figura, vamos responder a letrinha B. Quais os objetos lembram um cilindro? O que lembra aí um cilindro nessa figura? Vamos lá, vamos responder. Na letra C, atenção também olhando para a figura. Quais os objetos lembram uma esfera? Olha lá, esfera. Quais os objetos lembram uma esfera? Vamos escrever? Então, na letra C é bola de futebol e bola de tênis. Agora, nós vamos para a página 7 e 2 da nossa ficha. Continuando as atividades. Exercício 2. Olhem lá o número 2 de laranja. Vamos nos lembrar das figuras geométricas. Estão todas as figuras geométricas aí. Cubo. Coloca o dedinho lá no cubo. Esfera. Cone. Paralelepípedo. E cilindro. Olharam aí? Estão aí na postila essas figuras. Agora, preste muita atenção. Daniel desenhou a face. O que é a face? É o rosto à frente de um dos sólidos geométricos espaciais. Qual será esse sólido? Eu vou mostrar para vocês. Olha lá. Você está vendo desse jeito, né? Só à frente. Qual é esse sólido aqui? Como é o nome dele? Vamos escrever. Exercício 3, página 7 e 2. Vamos lá? Observe os dados a seguir. Embaixo, vocês vão desenhar a vista de cima. Olhando de cima esses dados. Como que eu vou desenhar? Olhem primeiro como que eu vejo eles de cima. E aí eu vou desenhar esse dado. Ele só vai aparecer à frente dele. Então, os números que estão na frente. Três bolinhas. E o outro dado, quatro bolinhas. Então, eu vou desenhar um quadrado com três bolinhas. E um quadrado com quatro bolinhas. Vamos lá? Página 73 da ficha de atividades. Continuando com a nossa revisãozinha das figuras geométricas espaciais. Número 1. Achem o número 1. Larguem o lápis e prestem atenção. Depois vocês pegam o lápis para fazer atividade. Vamos lá? As crianças estavam separando figuras geométricas de acordo com alguns critérios. Mas alguns conjuntos tinham uma peça que deveria ser tirada. Não poderia ficar o A. Prestem atenção. Achem a letrinha A com o dedinho mesmo. Letrinha A, laranja. Está escrito aí, grupo da Maria. Maria. Maria escreve com a letra M. M com A, ma. Maria. Acharam o grupo da Maria? Aí tem várias figuras. Presta atenção agora na pergunta, hein? Qual figura geométrica você tiraria desse grupo? Que você acha que não faz parte do grupo? Vamos pensar um pouquinho? Qual figura geométrica vocês tirariam aí do grupo? Que vocês acham que não fazem parte? Essa atividade é atividade de atenção e foco. Olhe primeiro todas as figuras. Lucas, olharam as figuras? Para para pensar um pouquinho e ver qual não faz parte aí. Que está um pouquinho estranha aí das outras. Está diferente. Vamos lá? Letra B. O grupo do Lucas. O grupo do Lucas tem um cubo, um triângulo, um paralelepípedo e um cilindro. Qual é a figura que está diferente? Agora é totalmente diferente do grupo da Maria. Qual será a figura que eu só vejo a parte de frente? Eu não consigo ver os lados. É essa daí que nós vamos escrever. Qual será? Então, na letra C, agora é com vocês. Vocês vão montar o seu próprio conjunto. O grupo da Maria não montou um conjunto. O grupo do Lucas também. Agora você vai montar o seu conjunto de figuras geométricas. Pode ser quadrado, círculo, triângulo, retângulo. Ou cubo, paralelepípedo, cone, esfera. Vamos lá? Então, na página 74. Exercício de número 2. Estão três figuras. Larguem o lápis ou olhem para as figuras. Tem um cone. Uma outra figura que parece um triângulo, mas o nome é pirâmide. E um cilindro. Então, na letra A, qual é o nome de cada uma dessas figuras? Vamos escrever. Na letra B, qual das figuras não tem um círculo? Olha lá. Se eu olhar o cone desse lado, eu vejo um círculo. Se eu olhar o cilindro desse ângulo, eu vejo um círculo. Então, qual é a figura que eu não vejo um círculo? Vamos lá? Vamos responder? Exercício 3. Observe os objetos representados abaixo e circule os objetos que são fáceis de rolar. Lembram que ontem a Chatati fez um teste? Nós vimos que conseguimos rolar uma lata e conseguimos rolar um cone. Será que eu consigo rolar um cubo? Opa, você caiu. Será que eu consigo rolar uma lata? Uma caixinha de leite? Quais são os objetos que eu consigo rolar facilmente? Eu empurro e vai rolando. Vocês vão circular. Vamos lá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre língua portuguesa. Ficha de atividades, página 11. 1, 1. Lembra que nós falamos sobre viagens, nós fizemos lista de aniversário, dos convidados do nosso aniversário. Fizemos lista de compras. Isso é uma revisãozinha. Vamos lá? Ligue, número 1, exercício 1, página 11. Ligue cada responsabilidade à imagem que representa. Tem uma imagem aí. A primeira imagem é de um carro e um guarda, um policial falando aí. Usar cinto de segurança. Então, nós vamos ligar. Vamos lá? Então, vocês vão ligar, procurar o carrinho com o policial e vão ligar lá na frase usar cinto de segurança. Vamos lá? Página 11 da ficha de atividades, língua portuguesa. Então, vocês vão ligar a família a esse balãozinho aí. Ficar perto dos adultos. Tem um monte de criança lá na piscina. Proteger-se do sol. Eu vou ligar essas crianças na piscina a essa frase. Proteger-se do sol. Vamos lá? Olha que calor. Também queria estar na piscina com essas crianças. Proteger-se com equipamentos adequados na piscina. Então, eu também posso ligar esse na piscina, que é a boia. E o protetor solar também, porque eu tenho que me proteger do sol quando eu vou antes na piscina. Eu tenho que passar protetor solar. Então, os dois estão certos. Posso ligar nos dois. Jogar lixo no lugar adequado, no local adequado. Pronto? Então, vamos lá. Número dois. Insira os números de acordo com a ordem em que os fatos acontecem. Nesta versão da fábula, cigarro e a formiga. Número um. As formigas trabalhando. Então, eu vou ver na figura aí. Onde estão as formigas? Essas formigas estão trabalhando? Eu vou pôr o número um. Olhem aí. Em que lugar que estão as formigas aí? Trabalhando. Vou pôr o número um. Número dois. A cigarra cantando. Vou ver onde a cigarra está cantando aí. Vou pôr o número dois. Número três. A cigarra com fome no inverno e com muito frio. E número quatro. As formigas alimentando a cigarra. Vamos lá? Então, no exercício três. Faça um X ou circule na palavra intrusa. O que é? Ai, intruso veio aqui. Você não pertence a esse grupo? No grupo roxo, vocês vão procurar uma palavra que está escondida aí. Que não pertence a esse grupo. Eu vou ler as palavras. Verão. Caminhão. Inverno. Pão. Japão. Qual é a figura que não pertence a esse grupo? É a figura que não está com o finalzinho A. Ótio. Ão. Vocês podem circular ou fazer um X. Vamos lá? Então, achamos a palavra inverno. Não pertence a verão, caminhão, pão e Japão. Agora, vamos para o verde. Formiga. Ó, peça atenção, hein? Camisa. Amiga. Amiga. Barriga. Intriga. Qual é a palavrinha que está intrusa aí? Que não pode ficar aí? Finalzinho. Gá. G-A. Qual é a palavra que não tem esse finalzinho? Circula ou faça um X. Vamos lá? Azul. Vamos para o azul? A mesma coisa. Inverno, caderno, primavera, eterno, moderno. Qual é a palavra que não tem o N-O no final? A sílaba no. Circula ou faça um X. Vamos lá? E a última cor laranja. Vamos lá? Cigarra, cigarra, guitarra, amarra, jarra, o cimento. Ai, ai, ai. Tem uma palavra intrusa aí. Que não termina com dois R's e A. Qual será? Então, a última cimento. Finalzinho Tô não rima com R, R, A. Muito bem. Terminamos mais uma aulinha de hoje. Tchau.